É a opinião com valor com Ivaristo Molasa, boa tarde Ivaristo Molasa, finalmente a UNITA entregou ontem à Assembleia Nacional o pedido de instituição do Presidente da República, amanhã acontece a reunião extraordinária para avaliação profunda do documento, o que é que se pode esperar do dia de amanhã? Não sei, gostava muito de saber, mas pronto, eu penso que há dois aspectos aqui essenciais a ter-se em conta, por um lado nós temos de compreender esta iniciativa da UNITA, como já tive a oportunidade de referir, no plano do combate político, como é evidente, não obstante toda a fundamentação que a iniciativa aporta em termos de legalidade, legitimidade e etc, há aqui um plano do combate político que é indiscutível. Eu faço questão de referir isso porque há quando da altura da comunicação de que a UNITA avançaria com essa iniciativa, eu disse meio a ser e meio a brincar que todos os anos haveria um processo de destituição, uma iniciativa de destituição do Presidente da República, caso o processo deste ano ficasse mal parado, não é? Porque não existe nenhuma limitação constitucional neste sentido. Portanto, essa é a primeira questão. Quero acreditar que os passos que foram marcados até agora, porque havia suspeições na altura em que se levantou a questão de que porventura a Presidente do Tribunal, ou melhor, da Assembleia Nacional necessitaria sequer ao trabalho de convocar os deputados para tal reunião, naturalmente para os procedimentos formais que se colocam em relação ao processo. É evidente que há um conjunto de procedimentos que têm de ser cumpridos, até incluindo a elaboração do relator parecer, que deverá depois naturalmente ser aprovado ou não. Mas também não nos surpreenderia se não se passasse por esse processo. Bem, eu quero começar por sublinhar o que já aconteceu. Aquilo que aconteceu, até agora, pelo menos está dentro da normalidade. Admitindo que o processo ocorra dentro da normalidade, uma série de procedimentos que serão cumpridos, incluindo depois a elaboração de um relator parecer, que poderá ser, lá está, aprovado ou não. Como nós já sabemos, para ser aprovado precisará de uma maioria dos terços dos deputados em efetividade de funções, e só assim o processo tramitará para as instâncias judiciais. Até lá, qualquer exercício que nós fizermos, tal como temos feito até agora, junta naturalmente alguma especulação, alguma futurologia. É evidente que não é nenhuma especulação baseada no nada, é uma especulação baseada no contexto político, baseada nas evidências de que o MPLA, raras vezes, pelo menos desde que... vou falar do pós-guerra, que penso que é para não andermos a recuar muito no tempo, jamais tivemos histórico de um MPLA medroso, e muito particularmente o Presidente da República numa situação como esta que se está a viver, não é? Agora, isto naturalmente acontece porquê? Essa aqui é a questão de fundo, não é? É evidente que a UNITA apresenta uma fundamentação de alguma maneira robusta, indicando questões específicas que no entendimento da UNITA conformam práticas ilegais por parte do Presidente da República. Mas conformam, no teu entendimento? Bem, Sueli, nós acabamos de ver... deixa que eu dei um exemplo muito prático, que tem alguma relação de paralelo com a decisão que o Tribunal Constitucional acabou de tomar, de desfazer os efeitos do tal decreto presidencial, que permitia a atribuição dos 10% dos ativos e bens financeiros ou não, às instâncias da Justiça. Nós vimos o Tribunal Constitucional a, portanto, anular no fundo o decreto, porque era um decreto inconstitucional, e uma das razões fundamentais, e por acaso o Teixeira Cândido fez questão de escrever um artigo interessante que deve ser publicado daqui a alguns dias, é o facto de ser matéria de reserva da Assembleia Nacional. Portanto, a instância que tem competências para decidir como se repartem ou como são distribuídos e até geridos, em certa maneira, os recursos do Estado é a Assembleia Nacional. Portanto, a Assembleia Nacional é que dá estas competências, no fundo, ao Presidente da República. E a UNITA cita o exemplo do Fundo Soberano, não é? Cujos ativos acabaram por ser, sem autorização da Assembleia Nacional, acabaram por ser aplicados em programas que tinham caráter, independentemente da importância que possam ter ou não, que é muito questionável também, porque os resultados temem a aparecer. No tempo, claro, foi a utilização dos recursos do Fundo Soberano, que, pronto, o Presidente usou-os, diria-se a bel-prezer, sem necessárias as devidas aprovações, não é? Mas são fundamentos suficientes para... Naturalmente, claro. Então, tu lembras-te, Soli, tu lembras-te que nós tivemos um caso, e penso que o caso que os angolanos têm de memória relativamente recente de um processo de destituição aconteceu no Brasil, por causa das famosas pedaladas fiscais. A UNITA apresentou aqui uma série de argumentos que, no seu entendimento, alincando uma série, juntando, anexando uma série de decretos presidenciais que foram aprovados, não é? E que, no seu entendimento, violam várias regras e normas e leis, incluindo aquelas que têm que ver com a execução do Orçamento Geral do Estado. É evidente que o julgamento, caso esse processo passe pela Assembleia Nacional, o julgamento há de ser das instâncias competentes, que depois terão necessariamente a responsabilidade de aferir se, efetivamente, o Presidente pode ser imputado, pode ser imputável ou não. Agora, não se pode negar que os factos que nós temos visto e que são objeto de reporte diário, digamos, em termos de, não só de entidades da sociedade civil, ONG, imprensa, é que, de facto, temos muitos exemplos em que o Presidente da República atua de forma, de forma, no mínimo, pouco clara, pouco legítima e, de certo modo, até eventualmente ilegal. Nós não nos podemos esquecer, tens um exemplo relativamente recente, de uma famosa carta da Ministra das Finanças, não é? A reclamar do facto de muitas das aprovações que ocorriam na presença da República e, como tinha ficado claro, nem sequer chegavam ao conhecimento da Ministra. A Ministra recebeu os documentos, provavelmente alguns deles, talvez os vices, já publicados em Diário da República, em como é que muitas daquelas aprovações feriam leis, nomeadamente aquelas relacionadas com a contratação pública. Portanto, a Unida reuniu-me uma série de informação, reuniu-me uma série de argumentos, uma série de factos, não é? E vamos ver como é que este processo, entretanto, veio decorrer, num primeiro plano a nível da Assembleia Nacional, num segundo plano depois, caso, obviamente, passe pela Assembleia Nacional, a nível dos tribunais. Agora, nós, dito tudo isto, nós não nos podemos esquecer do simbolismo político que esse processo encerra, não é? Eu sou, eu penso que, independentemente dos efeitos legais que este processo possa produzir, do ponto de vista político, já produziu muito, não é? Eu penso que hoje já há compreensão, quer da parte do poder que se sente de alguma maneira intocável, que afinal as coisas não são muito bem assim. Mesmo os instrumentos que foram sendo aprovados pelo MPLA ao longo de todo esse tempo. E eu gosto sempre de me situar no pós-guerra, porque é muito mais fácil, quando nós entramos no período da guerra, é muito mais fácil derivarmos, não é? Muitas justificações que podem ser atreladas aos argumentos de cada um. Mas quando nos posicionamos, sobretudo no pós-guerra, nós vimos, não é? Um partido que sempre se portou como, digamos, verdadeiro legítimo do poder do Estado, e começa a ficar aqui a ideia de que as coisas não são efetivamente bem assim. E as próprias leis que são aprovadas pelo próprio poder podem ser usadas contra o próprio poder, e no fundo aquilo que a UNITA está a fazer. Portanto, este processo, mesmo a ter do ponto de vista dos ensinamentos que pode deixar na construção do nosso processo democrático, não deixa de ser um processo importante, e sem descurar aqui o facto disto ocorrer numa altura em que o Presidente está efetivamente fragilizado, já estava fragilizado por conta das dificuldades da governação, para não utilizar aqui um... vou ficar com eufemismo nas dificuldades da governação, já estava mais do que fragilizado, nós temos estado aqui a discutir a questão dos níveis de popularidade do Presidente, que não estão relacionados necessariamente, ou não estão relacionados propriamente com este processo iniciado pela UNITA, esse desgaste já vem de algum tempo, e que a UNITA está a fazer do ponto de vista político, no fundo é só aprofundar esse desgaste, ainda que esteja eventualmente consciente de que o processo não venha a passar. Mas digo, do ponto de vista político, há muitos efeitos que já estão produzidos. E como é que se explica o facto de muitos especialistas, juristas, constitucionalistas até bastante renomados, entenderem que muitos destes fundamentos apresentados pela UNITA não podem ser imputáveis diretamente ao Presidente da República? Mas não podem ser imputáveis ao Presidente da República porque esse Presidente da República que assina os despachos? Os juristas responderam a essa questão? Eu gostava de ouvir, eu gostava de ouvir a resposta que foi, que terá sido dada a essa questão específica. Nomeadamente quando se toca no capítulo dos direitos humanos, da atuação da polícia, não se tem provas concretas de que são ordens do Presidente da República? Vamos esperar para perceber qual deverá ser a interpretação num primeiro plano dos deputados e num segundo plano dos tribunais. Porque nós não nos podemos esquecer que nós temos o nosso sistema político, supostamente presidencialista, coloca o Presidente da República como o titular único do Poder Executivo. Portanto, os demais membros são auxiliares do Presidente da República, por ser Presidente da República que nomeia. Quando a UNITA fala, por exemplo, nos sinais de nepotismo, de corrupção, quando o Presidente da República, portanto, aprova despachos a conceder obras à A ou à B, a UNITA menciona o exemplo dos oligopólios ou monopólios ou o que for, que foram criados na era João Gorenço e nomeou empresas, aquelas que andam na baila, não é? A Carrinho, ao Matapalo, a Mitrelli, etc. Não é? São decisões do Presidente da República. Não é? E se efetivamente, nestas matérias, a UNITA conseguir provar que, em muitas destas aprovações, o Presidente da República violou, nomeadamente, a Lei de Execução Orçamental, porquê que não são responsabilidades imputáveis ao Presidente da República? Será que toda a gente já leu o 100 e tal páginas, conforme o documento, olhou para os despachos que a UNITA elenca e verificou em como eventualmente violam ou não? Porque nós temos aí matérias que têm assinatura do Presidente da República. Eventualmente, tu dizes essa questão dos direitos humanos, eventualmente pode ser mais discutível, porque afinal temos um ministro, temos um comandante que interveio, que ordenou, o que for. Mas os argumentos não se esgotam aí. Há um conjunto de argumentos que são elencados e mais, a UNITA diz, nomeadamente, não sei com que provas tem, vamos esperar para ver, que na construção destes novos monopólios, por exemplo, a UNITA faz referência muito objetiva que são monopólios próximos ao Presidente da República, por exemplo. Por isso é que faz referência, nomeadamente, a crimes de corrupção e de P4. É esperado que se dragam provas concretas. Bem, naturalmente, não se faz um processo desta dimensão sem se apontarem a factos, como é evidente. Não se cria um processo desta dimensão sem se apontarem a factos. Mas eu acredito que esta discussão é uma discussão de natureza mais política do que outra coisa. E como eu disse aqui há bocado, penso que os efeitos políticos que a UNITA pretendia, de alguma maneira ou pelo menos em parte, já estão produzidos. É claro que se o processo for avante, nos termos daquilo que a UNITA pensa, eventualmente passar pelos tribunais, ou seja, quanto mais este processo avança, mais ganhos políticos a UNITA acolhe, como é evidente. Porque isso só estaria cada vez a dar-se razão às pessoas como eu que pensam que o Presidente João Lourenço foi, eu já disse aqui várias vezes, a governação do Presidente João Lourenço é uma prova inequívoca de que foi um erro de casting. Porque ele foi uma escolha, foi imposto naquele lugar, e foi claramente um erro de casting. Mas tens alguma ilusão de que este processo passe da Assembleia? Não, não tenho. Não tenho. Há quem pense que sim, vão-se levantando várias teorias relativamente a possíveis divergências que existirão. Os votados deverão, depois de analisado o documento, deverão apresentar argumentos... Não, mas a questão é essencial, a votação é secreta, não é? E eu penso que o tal medo do MPLA, o tal medo do MPLA reside, ou pelo menos, eventualmente, o Presidente da República, não sei, porque talvez até o MPLA, nesta fase, não pense necessariamente como pensa o Presidente. Este é o tal plano também dos poderes característicos como o nosso, não só como o nosso, mesmo a ter poderes em realidades democráticas consolidadas, muitas vezes o interesse do Partido não converge necessariamente com o Presidente do seu, com os interesses circunstanciais do seu líder. Poderá dar-se o caso de estarmos a viver uma fase em que eventualmente os interesses do Presidente João Lourenço não converjam com os interesses do MPLA. Portanto, o que é que nos veio dizer isso? São os resultados que saírem naturalmente deste processo, não é? Portanto, perguntas se eu tenho alguma ilusão de que passe. Do ponto de vista estritamente lógico, não parece. Agora, eu não posso negligenciar, ainda que configurem alguma espécie de conspiração, as teses que apontam para o facto de existirem divergências que não podem ser ignoradas dentro do MPLA e que podem, de alguma maneira, criar dissabores, não é? Essas divergências poderão subpor só aquilo que é... Podem, depende, podem. A disciplina partidária, podem, como é evidente, é aquilo que eu estou a dizer. Porque, repara, vais ouvir-me a dizer isso outra vez. Eu penso que a questão política deve sempre ser... não é preto no branco, não é uma forma linear de olhar para as coisas, independentemente da forma como elas se apresentem. Porque nós temos que ter em conta que estamos a viver um contexto muito específico, não é? De uma liderança fragilizada do Presidente João Lourenço. O MPLA pode, eventualmente, já estar a pensar no day after, não é? Que pode estar a fazer contas se, neste momento, o Presidente João Lourenço é verdadeiramente um ativo por partido ou se não será um passivo por partido. Estas contas podem estar a ser feitas, não é? E depois não te esqueças dos últimos debates que foram levantados nos últimos tempos em torno das questões de elegibilidade do Presidente João Lourenço. Portanto, é normal, ainda que eu... Mas vejo coragem dentro do MPLA para que isso aconteça. Bem, do ponto de vista histórico não parece. Mas eu volto a dizer, nós quando analisamos um processo como este, temos sempre de olhar a evolução do processo no tempo, depois temos de olhar para ele de forma estacionária, não é? Porque os interesses, a dinâmica, as motivações vão mudando conforme o tempo, não é? Embora, do ponto de vista histórico, não nos pareça que possa acontecer uma traição, entre aspas, dos deputados do MPLA, nós não podemos ignorar o fator contextual. A verdade é que nós estamos a viver períodos que não têm paralelo, pelo menos não pode errar, não é? Nós nunca tivemos uma liderança no MPLA tão fragilizada como esta que nós temos do Presidente João Lourenço. Hoje estamos em presença de um Presidente que precisa efetivamente do seu partido, mais do que nunca precisa mesmo do seu partido para sobreviver. Porque seu partido devia vir às costas era uma vez. Mas não costumamos ver membros do partido, membros efetivos, não os dissidentes ou os mais descontentes, nunca vimos a pronunciarem-se contra o seu líder ou a demonstrar algo. É normal porque têm medo. É normal, não é? É normal. Repara, se às vezes em regimes democráticos, por conta da chamada disciplina partidária, porque também existe alguma, não necessariamente comparável, às nossas realidades, mas há sempre algum tipo de disciplina partidária, sempre algum tipo de disciplina no sentido de orientação do voto, não é? A liderança dá instruções à bancada para votar num certo sentido e normalmente é assim que funciona. Não quer dizer que nem realidades mais abertas, mas consolidadas. Temos casos em que há divergências, não é? Depois temos um ou outro que vota em sentido contrário. Mas grosso modo falando, normalmente, e olhando aqui para a questão das bancadas parlamentares, tendem a agir em função da orientação da liderança. Agora, no nosso caso concreto, nós não temos tido exemplos como o que tu estás a referir por uma explicação simples, é por medo. As pessoas têm medo, não é? Têm medo porque sabem que se disserem um disparate qualquer, disparate, entenda-se aqui como qualquer coisa contra o interesse de quem lidera, naturalmente está condenado. Ou vai ficar sem emprego, ou vai ser perseguido, ou vão inventar um processo na PGR, ou vão fazer qualquer coisa. Portanto, as pessoas não falam porque têm medo, é só por isso. Porque há muita gente que pensa diferente. Há muita gente... Nós não podemos ter a ilusão de olhar para um partido como o MPLA, que diz ter mais de 4 milhões de militantes, e pensar que os 4 milhões pensam verdadeiramente de forma igual. Não, isso não é verdade. Não é? Nós temos correntes dentro do MPLA, e sobretudo nestas gerações mais novas, não é? Apesar dos pesares. Nós temos malta nova que pensa de facto de forma mais arejada, agora pensa de forma mais arejada em off. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega à praça.